COMO INFINITO O YouTube vê que o canal é relevante Conforme o que vocês dizem pra ele, né? Exatamente A Lepithecus, a Sony registrou uma marca E toda vez que uma marca é registrada Algo está pra acontecer Já vimos acontecendo com Shadow of the Colossus Daí apareceu aí o remake E agora aconteceu com o quê? Siphon Filter Ele foi, na nossa infância O meu Metal Gear O seu Metal Gear E o Metal Gear de muita gente, viu, cara? Na época dos dois jogos, havia... Sabe o que tem hoje com PES e FIFA? Tinha com Siphon Filter E com Metal Gear Depois virou Metal Gear e Splinter Cell E Splinter Cell, exatamente Na verdade, parece muito que o Splinter Cell Pegou muita coisa de Siphon Filter É É claro que o estilo do jogo é um pouco diferente O Siphon Filter, ele é até mais ação Mas eu digo até, cara Até atmosfera, tá ligado? Equipamentos Equipamento Não dá pra explicar As pessoas vão achar que a gente é meio louco Por falar um negócio desse Nessa comparação, né? Mas realmente não é pra se comparar Não é essa ideia aqui Mas às vezes parece Pô Tem umas referências ali, sabe? Que você pode traçar um paralelozinho assim E se você pensar um pouco assim O Siphon Filter Por que ele seria algo bombástico Ou no mínimo importante? Se você pegar aqui O Metal Gear hoje Tá meio sem direção De uma vez que tá sem o Kojima E o Splinter Cell A Ubisoft não anuncia nada novo E quando anuncia de 3 a 4 anos De diferença de um jogo pra outro Tem um mercado inexplorado, cara O Siphon Filter se ele volta agora Ele vai pegar um mercado Muito, muito necessitado, sabe? É, e você tem toda razão Quando você fala disso, né? Que o mercado tá pra ele E ainda A minha opinião, tá? As pessoas podem discordar Eu não achei muito interessante O último Splinter Cell De uma certa maneira Eu achava que eu ia gostar mais Assim, sabe? O último? O último Ah, o Splinter Cell Ah, ok, o Blacklist É que tem outro problema Entre Splinter Cell e Siphon Filter Eu sempre confundo os dois Porque começa com S Então você falou Splinter Cell Eu pensei no Siphon Filter Nossa Não é que coisa, né? Olha, o Blacklist Ele é um bom jogo Mas ele é genérico Então, ali é que esse é o problema Às vezes parece que Não tá mais tanto Splinter Cell Como era Mas não tá No Pandora's Tomorrow Sabe por que que não tá? Ou Chaos Theory Sabe por que que não tá? Porque o jogo já tem tantos jogos E precisa do Sam Fisher, sabe? É uma coisa que o Kojima Conseguiu fazer muito bem Com o Metal Gear Que foi ter mais do que um Snake Aí ele consegue fazer O negócio ser diferente Agora precisa do Igual foi 24 horas Precisa do Jack Bauer, sabe? Então eles estão Nesse momento complicado O Siphon Filter No caso Eles podem fazer um reboot Total, sabe? E era uma história bacana Provavelmente é isso Que vai acontecer Eu esperaria que isso acontecesse Eu também Se não dá pra continuar Uma história de Sei lá, a última vez Que foi lançada Em 99, 98 Eu não gostaria de ver um remake Eu gosto da ideia do reboot Porque o remake já tá lá Eles fizeram história Com o Siphon Filter 1 Deixa lá Já fizeram 3 jogos muito bons Naquela época Depois fizeram mais 3 ou 4 Pro PSP Que o PSP Por incrível que pareça Foi uma casa absurda Do Siphon Filter Ele tem o The Omega Strain O Dark Mirror O Logan Shadow E o Combat Op São 4 jogos pro PSP Começou a ser lançado Lá em 2004 Depois foi Fico muito triste De nunca ter jogado Um Siphon Filter Pra PSP Eu tinha o PSP E nunca joguei Cara Uma pena muito grande Eu joguei um deles Eu acho que foi o Omega Strain Porque eu entrei nessa De querer jogar todos Mas aí Eu acho que eu peguei Fora da época O jogo não era tão Mais chamativo Mas a mecânica dele Era muito boa, sabe? Era um jogo Que funcionava muito bem Pro portátil Ali inclusive Foi onde começou A história da Sony Bend Studios Que é hoje Quem desenvolve O Days Gone Eles fizeram também Depois um jogo Pro PS Vita Que foi o Resistance Retribution E fizeram o Uncharted Golden Abyss Sim, sim Só jogo legal Só jogo legal E aí agora Eles tem a chance De fazer um jogaço Uma questão de jogo Grande Que é o Days Gone Imagina Se isso tá sendo pensado Pra eles Depois do Days Gone Os caras já mostraram O que sabe o que fazer O Days Gone Suponhamos que saia em 2018 Acho que não tem Não tem ainda Data prevista Mas eu acho que sai também Você não acha que sai? Eu acho que sai Eu acho que sai em 2018 Então, também acho Saindo em 2018 Eu acredito que Days Gone É uma promessa bacana É uma promessa interessante Acho que vai trazer Bons resultados E aí, cara Só pode ser isso Se tem outros planejamentos Ok A gente não sabe Mas, meu Não é possível Tem que ser esse, cara Meu coração não pode Não querer mais É esse O bacana disso daí, cara É que o Syphon Filter Neste caso Desse registro É certo de que é um novo jogo A gente ainda não sabe Somente se vai ser um jogo novo Pro Play 4 Talvez seja pro próximo console Ou até mesmo pro Vita Acho difícil Não, não Acho que não Eu acho que eles apostariam mais No Play 4 Mas seria ótimo Se o Syphon Filter voltasse, né, cara? Eu acho que Esse grande indício Não vai Acho que não pode fugir Os caras não fariam Um bagulho desse E depois, sabe? Deixar de lado Daria um Playstation 4 Pra criança E depois Daria um marteladas Até destruir Em pó Não Não pode A vida não é assim A vida não é assim Desse jeito Não A vida é melhor que isso Só vai faltar a Sony chegar e falar Estamos desenvolvendo um novo Syphon Filter É o que falta agora É o que falta E se for pela Band Studio Que venha algo bem foda Porque Days Gone Tá parecendo legal E seguindo essa linha aí Não é nada impossível Você pensar que pode ser O novo Splinter Cell O Splinter Cell melhorado Da nova era E algo pra aproveitar a lacuna Do Metal Gear Apesar de ter um Metal Gear recente A gente não sabe quando é que vai ser Um Metal Gear bom E se vai sair, né? Ah, vai ser o Survive, cara Ah, que zogás Jogando a ponte O Cellu Tem até camiseta dele, rapaz Tem até camiseta Mas olha, Aleptecos A gente sempre quer ouvir O que os nossos amigos Têm a dizer sobre isso Exatamente Deixem aí o comentário de vocês Vocês acham que Tá na hora de Syphon Filter Chegar de novo? Tá na hora de você experimentar Pela primeira vez? Olha só Tem muita gente que aí Vai experimentar pela primeira vez É verdade, cara Grande detalhe Então comentem sempre Na paz do Sr. Gabe Logan Porra, boa E se você ainda não sabe O que é Syphon Filter Vá atrás de informações Sobre esse jogo Se possível Jogue de alguma maneira Porque vale a pena Mesmo nessa época de hoje Syphon Filter é um jogo legal Mesmo tendo sido lançado Lá em 99 Se eu não me engano Então Sempre pedimos pra vocês Se inscreva no canal Habilita a notificação E deixa aquele joinha da hora Porque isso mostra Pro YouTube Que você gosta da gente E a gente vai ficar de olho Nos comentários de vocês Um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Infinito Valeu E aí E aí